Vamos falar então um pouquinho agora sobre a questão desta ansiedade por conta dos itens do passeio. Tá vidrada aqui já faz um tempinho que ela tá com esse comportamento, tá? E o que a gente precisa mostrar pra ela? Que isso aqui, a partir de hoje, não simboliza nada. Seja essa ou seja a guia de pescoço, isso aqui não simboliza mais nada. Porque percebe pra mim que agora, pra ela, o que tá acontecendo? O simples fato de mexer nos itens que remetem ao passeio, já deixa ela ansiosa. Logo, o passeio vai ser como? Ansioso. Eu vou dizer que vai ser um passeio ansioso. Pra puxar a gente pro portão e ficar esperando a gris. Exato. Pra gente poder ter um passeio calmo na rua, a gente pode chegar num momento que a gente vai soltar um pouquinho pra fazer um xixizinho aqui e ali, tá? Depois voltar de boa. A gente precisa sair de casa, que energia? Tem que ser a menos acelerada. Energia calma. Tá? Porque se a gente já quer pensar em sair de casa na energia a mais acelerada possível, não vai dar certo. Quando a gente vai mexer no material de passeio dela, ela já fica acelerada? Putz, ferrou. Então, o que a gente tem que fazer? É um processo de dessensibilização. Com tudo que deixa ela eufórica. Vou dar o exemplo agora da guia, do peitoral. Tá? O que vocês vão ter que fazer bastante com isso aqui? Vocês vão pegar isso. Vão deixar no chão, vai colocar numa cadeira, vai colocar em cima do sofá. E não vai colocar nela. E não vai sair a passear. Em momentos aleatórios do dia, vocês vão fazer cada vez mais isso. Pra que na hora que vocês realmente vão sair a passear, vocês vão pegar isso aqui e ela vai falar assim... Não tem por que eu ficar ansioso com isso aqui. Eu não sei se vai ser mais uma brincadeira ou se vai ser mais um passeio. O que eu sei é que eu tenho que ficar calma. E quando eu fico calma, eu ganho coisas boas. Não é verdade? Então, a partir de hoje, vai funcionar dessa forma. Vocês vão lá. Pegar... Eu creio a guia, deixo em um lugar perto dela. Isso. Imagina assim, você vai começar um desenho novo. Desce, pega a guiazinha dela, coloca em cima da sua cama ou no chão do seu lado. Cuidado só pra ela não estragar. Porque no começo, na ansiedade, ela vai poder querer estragar. Mas deixa num lugarzinho que você possa ficar de olho e deixa ali. Acabou o seu primeiro desenho, vai começar o segundo. Pega de novo e muda de lugar. Vai fazer o terceiro desenho, pega de novo, coloca em outro lugar. E por aí vai. Ela vai começar a olhar e falar assim... Não valeu a pena ficar ansiosa. Quando vocês perceberem que ela já entendeu um pouquinho mais esse mecanismo, passo dois. Vocês vão tirar o peitoral ou a guia de pescoço, colocar nela e não sair de casa. Eu não tô falando que vocês vão passar alguns dias sem passeio, hein, pessoal. Continua o passeio normal, tá, e tudo mais. Mas o importante é que vocês consigam mostrar pra ela que vocês vão mexer nos objetos e nada demais vai acontecer. Terceiro passo, coloca a guia, não sair de passear, sai um pouquinho de casa, volta, sai aqui na frente mesmo, já volta, tira a guia. É diferente do passeio na rua. E o mais importante, pessoal, agora de tudo, falar um pouquinho mais agora do passeio. Antes de pensar em passear na rua, faça pelo menos de 20 a 30 meses de passeio aqui dentro. Mas concorda comigo que ela tá passeando aqui dentro do jeito que ela bem entender? Igual o que ela tá falando na rua hoje, então a gente tem que mostrar pra ela que ela não pode passear do jeito que ela bem entende. Tem que passear com a gente. É mais gostoso, é mais legal, certo? Tem que se acostumar com a guia, tem que se acostumar com o passeio dentro de casa, pra depois se acostumar com o passeio da hora fora de casa, certo?